E mano, eu não tava botando fé, o Da Cunha veio, mano, de Santos pra cá. Tiramos tudo, botamos o café da manhã. Mano, o Da Cunha fez comigo uma das coisas mais perigosas que o pessoal pode fazer, né? O que? Ele falou assim, eu falei... Porque deu 4, 5 da manhã, foi a hora que o estúdio também ficou mais calmo, né? Eu não lembro se era o Alex, tava trampando, era a Manu, eu acho que era a Manu. E o Marcos tava deitado ali, foi a única hora que o Marcos falou, tipo, mano, tá controlado isso aqui, deitou ali, pá. Desculpa. Deitou e eu fui falar com ele e falou, mano... Porque o Da Cunha também é um super trunfo, né, mano? Por isso que a gente coloca o cara no começo do dia, quer papo? Tem que começar arregaçando e terminar arregaçando. Nossa, o Domingão foi fora. Todos os momentos tem que tá bom, mano. Por isso que a gente só chamou a gente foda. Eu falei, bom dia Da Cunha, como é que tá meu irmão, não sei o que, pá. Ah, você ligou pra ele? Não, mandei um áudio. Falei assim, me fala a certinha hora que você vai chegar, que a gente vai preparar um café aqui, pá. E estamos te esperando. Aí eu falei, Domingão, me acompanha aí. Mandou a localização dele em tempo real. Então ele lá em Santos, e eu acompanhando ele subir na serra, tá ligado? Aí ele chegou, chegou com o filhinho dele, gente boa pra caralho, também tirou... Mano, e do caralho, né, mano? Um policial que se propôs a vir pro debate, assim, com três moleques que é entre aspas, entre aspas, oposição. Eu falo oposição, não quer dizer que a gente é ladrão, bandido. Mas eu falo assim, porque a gente é de quebrada, e a quebrada é distante... Meio torço o nariz pra polícia. Não, e é distante da polícia, mano. E querendo ou não, a polícia, onde ela mais tá é na quebrada. Deveria ser totalmente o contrário, tá ligado? A gente vê realmente um despreparo da polícia, e foi onde a gente bateu nessa tecla com o da Cunha. O Fabio foi mais incisivo também. Mas eu entendi o Fabio. Eu também, caralho. Tipo assim, mano, o Fabio é muito mais inteirado em muitas coisas. Olha o canal do Fabio, como ele é. Muita gente achou que o Fabio tava botando ele na parede, mas o Fabio, ele tava sendo tipo advogado já perguntando as paradas, justamente levantando a bola pro da Cunha, tá ligado? Ele perguntando mesmo. Eu achei o máximo. E precisa de um perfil diferente. Foi do caralho, Tatué? Porque aí você, a gente... Mano, a gente é... Tá ligado? A gente não... Porra, é da hora a gente, no primeiro com o da Cunha, a gente perguntou várias paradas. E essa segunda, a gente tava mais numa pegada de mais amigo, mais amigado. Tomar um café da manhã e tal. Então, a presença do Fabio foi ótima, que o Fabio fez várias perguntas muito interessantes, assim como a gente fez no primeiro, que eu acho que a gente mitou pra caralho no primeiro a participação do da Cunha, que a gente fez várias perguntas muito fodas pra ele. E o Fabio representou, mano. Tanto que um corte do Fabio e do da Cunha lá já tá com um milhão. Um vídeo do corte lá dos dois aqui no debate. E o da Cunha tomava uma e ele falava, maravilhoso, você tá perguntando isso. Vamos responder. E o Fabio vinha com o outro e pá, pá, caralho, velho. Você lembra? Teve uma hora que a gente só ficou assim, só deixa os dois. Deixa os caras aí. Tava no debate ali, mano. E foi muito da hora. E é muito da hora também a postura do da Cunha de não ficar puto. Não falar, tipo, mano. Ele falou assim, não, é isso mesmo que eu quero, mano. Porque o da Cunha me mandou um áudio depois falando assim, do caralho lá o... Nossa, ele falou uma parada que eu me arrepiei. Ele falou do caralho que o Fabio fez, porque... Vamos mostrar o áudio, cadê o áudio dele? Será que pode? Não pode. Deixa o polícia dentro. Deixa o polícia. É áudio de polícia, né? Aí ele falou assim, mano, do caralho que o Fabio fez, porque assim... Eu ia botar o trecho que ele fala do Danilo. Ah, que ele acha que... Ah, a gente tá chegando na quebrada, né, mano? E é onde precisa chegar. Ah, a quebrada, ela... É isso... Como que eu posso dizer? A quebrada é pouco lembrada, tá ligado? E a quebrada é berço de tanta coisa boa, tá ligado? Então, a gente... Que é da quebrada, a gente tem que fazer as coisas em prol da quebrada. Sim. Primeiramente, tá ligado? Então é isso, vambora. E sobre o da Cunha, o que ele falou, ele falou, mano, do caralho que o Fabio fez... Porque assim, pra não mostrar que tipo assim, ah, beleza, os caras já conheciam o da Cunha, agora eles são amiguinhos, agora eles passam um pano pra polícia. Sim. Continuar levantando os debates que tem na quebrada, continuar perguntando o que é a quebrada, queria perguntar pra um policial, pra um chefe de polícia, assim, e não tem coragem, às vezes se sente acoado. Porque, mano, o da Cunha sabe disso, a gente falou disso com ele, falou assim, o da Cunha, você tá ligado que não é todo mundo, um polícia, a gente pegar na rua, nem em operação, a gente for falar isso com ele, se ele tiver capa virada, não é toma um tapa na orelha, mano. Sim. E ele tá ligado nisso. Tanto é que o da Cunha, quando ele vem aqui, ele toma pedrada dos dois lados. Tá ligado? Eu perguntei pra ele, eu falei, mano, você não se fudeu com os polícias? Ele falou, ah, rolou dois fatos lá e tal. Assiste, assiste com o da Cunha, que foi muito especial, mano. E, cara, pra mim, cara, ele é muito sensacional, velho. Dá pra ver que ele é uma pessoa boa, tá ligado? E aí eu combinei com ele e falei, mano, a terceira vez você vem aqui e não vai tomar uma. É pra tomar uma, né? Vamos tomar uma. Mano, teve uma hora que eu fiquei em choque, a gente tenta construir essa intimidade com ele, aí eu falei assim pra ele, não sei se você viu essa bosta que eu fiz, tem um trecho. Aí eu falei assim pra ele, mano, você deveria ser podcaster, meu. Aí ele falou assim, ah, não dá, né? Eu, tipo, meio que quis dizer que ele trabalha de verdade, tá ligado? Aí ele falou assim, ah, é, eu vi, eu lembro de dizer, ele falou, mas eu entendi o que ele quis dizer, ele falou assim, o... Minha missão é maior. O que eu faço é... Tá, ele não foi acusar, mas ele falou assim, mas eu entendi, tá ligado? Então, mas eu, pra brincar, eu fui, peguei isso aqui e taquei nele. Jogou nele. Falei, ah, qualquer, pá, você tá tirando nós. Aí bateu aqui, mas foi fraco, né? Foi no bracinho dele, na hora que eu olhei, eu falei, nossa. Olha o que eu fiz. Olha, olha o que eu tô fazendo. Vai me prender, tá ligado? Então, tipo, eu taquei um bagulho nele, comecei a rir, ele olhou assim pra mim, deu uma risadinha, filha da puta. Mas, tipo assim, a gente tava tão, vamos dizer assim, confortável e feliz de tá acontecendo naquilo que a gente, às vezes, cria uma intimidade que, mano... A gente perde a noção. A gente perde a noção que a gente tá falando com um delegado, tá ligado? Porque ele, a gente, depois que houve o debate e tal, depois a gente relaxou e começou a falar sobre outras coisas. Eu queria também sugar isso dele, tá ligado? Eu queria falar coisas sem ser só ali batendo nele. Ai, polícia, ladrão, abordagem. Eu queria saber como que é o da Cunha no cotidiano dele, o que que ele faz, que filme ele gosta e bababá, bibibi, eu queria puxar isso dele, tá ligado? Então, depois do debate, a gente deu uma esfriada e aí foi gostoso o assunto que a gente conversou, deu... Mano, ele trouxe o filho dele, tá ligado? Tá ligado? Curte a gente, né? Ele falou que ele vai levar...